Seguinte, dando sequência, terceira batalha da tarde, do meu lado direito é o Guilhermão E do meu lado esquerdo é meu mano poeta, Guilhermão na voz, 45 segundos DJ quando você quiser, aperta o play, solta a nós É rapaziada, vamos passar aquela vibe lá, mano, os cara veio de Campinas, tá ligado? O mó corre, mano, então vamos chegar junto mesmo, tá ligado? Vem, 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 quero ver matar ele, quero ver matar ele Quero ver matar ele, cê sabe que eu chego no RAP Olhando agora no olho, cê sabe que o rap é aqui pra viver Mas tudo bem, chego fazendo a rima, amigo, eu já agilizo 45 segundos Tudo bem, amigo, é tudo que eu preciso, pois tudo pra decifrar Tudo agora pra te mostrar Independente de tudo, você sabe, mano, eu chego na cultura Você sabe, maluco, eu aqui pra agilizar Independente do que você quer dizer Você sabe, mano, que aqui é conteúdo Tipo Bruce Lee, sou Bruce em literatura Em questão de rima, eu absorvo tudo Não tem como cê me passar Não tem como cê me parar Sabe que agora vem que parar Pega equipamento no momento, você sabe do evento Agora eu vou destroçar Esse cara, mano, você sabe, tá chegando Fazendo agora rima do improvisado É um poeta, mas cê é um paceta Em questão de poeta, você é calado Mano, do improvisado, ou tão arrombado Independente da cena Você sabe que a gente é happy Mano, você sabe, é fogo no sistema Você sabe que a gente chega fazendo uma rima boa Você sabe que a rima aqui é plena Porque a gente veio pra acender a cena E pra tacar fogo não dá pena Eita, 40 minutos pra Guilhermão Vai que vai, vai que vai Até achei que esses vela aqui Mano, rimava bem Cê tá ligado que não é tipo um trem Rima que nós tem É o Bruce Lee Mas eu nem vi Tá de fantasia igual os gambé É o Bruce Wayne Mano, tá ligado, Tru Eu entro na mente, mano Tá ligado, parça Sua pira tá se acabando Eu tô representando os manos As minas que elas se acabando Mano, olha só Eu acho que você tá se acabando Jão, cê sabe que aqui é informação O rap é pra viver E você tá em depressão Mano, ó Pega a visão que nós cura as feridas Rap, métrica, flow e as batidas Mano, hip hop, lock, mano Essência de rua Tá ligado, eu acho que cê tem que manter a postura Se não nós chegar aqui É tipo um terremoto Só um piloto de moto Abalando a sua estrutura Mano, ó Parceiro, mano Quero ver se você arca Que esse grau de moto Eu vou arrastar a sua placa Cê é louco Cê é menor volta, poeta Vai que vai Vai que vai Mata, 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 mata Mata, 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 mata Mata, 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 mata Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Tá de Nike? Mano, tá ligado? Eu não ligou pra hype Tô suave, não tô no Facebook Tô seu like Mano, dedo do meio Não é dedo médio Ganhado cê nem tava na estratégia Mano, pra mim você é um fluxo Se só quer me chance é um comédia Mano, ó Tá ligado? Sem dó, mano Vai virar forte Tipo um sopro Só fica a roupa, maluco Eu faço a rima Que só entende os loucos Mano, é pouco Dá-lhe uma seu troco Mano, é truco Eu tô com o Zap, maluco Cê sabe, né, seco Mesmo o povinho do Zap Mano, cê sabe, maluco Malaco Memo, pila, tudo A Lala de Campinas Mano, a craque, a crema Tá ligado? Cê trombou o problema Acho que nem uma esquina Esquema Cê resolve, tá ligado? Não é louco E trombou comigo Aqui sem choque Mano, é 019 no falante Pode sacar seu revolver, mano É, eu tô com o Mike Mano, o Mike é bem mais poder Cê vai ter que derramar sangue e suor Ixi, maria, maluco É só arrasada de ideia É, Guilhermão E aí, e aí, e aí Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Yei, 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 yei Cê vai arrastar minha placa Cala a boca, eu animo o baile Em questão de rima, amigo Eu vou em braile Fala até de face É que você não tá online Meia, 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 placa Eu sou o demônio do freestyle Pegou, irmão? Aqui eu acho que não O cara tentou fazer rima Mano, o cara já deu emoção Então rima boa Se assemelhe Cê vai querer Não dá um salve Daqui a pouco Se junta ali com ele Então melhor sair Cê sabe Eu vou preguir O cara tentou fazer rima Mano, aqui você perdeu Enquanto eu falo até de depressão Eu que ganhei o primeiro amigo Te deixando impressão Cê tem que ganhar Tem que chegar e raciocinar Irrependente de tudo Mano, cê vai moscar Por que que eu te bati Nesse beat Não é com isso na cabeça Você pisou na Gulf Street Independente de tudo Sabe que não é ganância É Gulf Street Te atropelei com ambulância Ih, mano, eu quero só ver se vai ter voto de verdade mesmo Qual que foi Quem ganhou Passa lá aqui Fabinho, é o seguinte Terceiro desses votos Cês tão vendo que eu tô de boa hoje Tô deixando passar esse papinho seus aí Firmeza Forreta na voz Bate volta, DJ Sorta nóis Vai que vai Eu quero saber Bota a mão pra cima Todo mundo, energia positiva Vai Geral levanta a mão Geral levanta a mão Os mano, as minis, quem te está ladrão Geral levanta a mão Geral levanta a mão Os mano, as minis, quem te está ladrão Aê, satisfação, tá ligado, mano? Pensa pra chegar Tirar esse caba Tô apenas no ar, PJL É isso mesmo, Jão Na pressão Mas vai ser assim Mano, tá ligado? Enfim, cê perde pra mim Cê falou Sem maldade A sociedade também impõe a pressão Mas os diamante é lapidado assim Mano, ó Parsa, eu vou me lapidando Tá ligado, louco? Mano, eu tô no lucro Eu sou diamante bruto Olha só, parceiro Pega os versos que eu faço perverso Cê é um lindezinho na canoa Vira o cê do avesso Tá, claro que é índio, pode crer O cara tentou fazer rima, mano Então eu vou te responder Sabe por que? Infelizmente comigo cê dança Claro que eu sou índio, mano Tá na ponta da minha lança Esse cara tô pronto pra matar Independente de tudo Eu vou me expressar É pra mim dar o meu revolve, mano Então eu vou te responder Irmão, então toma pro cê ter expressão Calma, parça, calma aí Que a gente é muita treta Eu posso tá na ponta da lança Cê tá na ponta da caneta, parça Que aqui é o rap Eu represento o CEP Mano, é pedrada Então é melhor vestir o seu cap Esse pô chato Você tenta Veio lá da Etiófia Tô na ponta da caneta Eu sou a poesia própria Aê Vai se fuder, xará Tentou fazer rima contra mim Cê sabe que cê vai tombar Cê acha mesmo que essa levada Que essa é a parada Eu não sabia que a poesia era tão assim limitada Mano, ó Cê tá ligado, parceiro vagabundo O rap, a poesia, a expressão de todo mundo Expressão de todo mundo Você nunca é artista Limitada, dependendo do ponto de vista Mas infelizmente eu vou assim Você é muito fraco do meu ponto Hoje você perdeu pra mim Tá na mão de vocês Vocês ouviram Vocês já sabem como é que funciona Barulho para a poeta Barulho para Guilhermão Guilhermão está na próxima Faz barulho pro meu mano poeta, família Muito obrigado, meu irmão